Viu Marvão Verde ao vivo, sem você não viverei, vamos lá! Sem você não viverei, volte logo não suporto, esta distância de você. Sem você não viverei, todo o amor deste mundo, pra você eu entreguei. Por isso eu peço que escreva, uma carta por favor, meu coração está pedindo, volte logo meu amor. Sem você não viverei, todo o amor deste mundo, pra você eu entreguei. Essa é pra matar aquela saudade. Por isso eu peço que escreva, uma carta por favor, meu coração está pedindo, volte logo meu amor. Sem você não viverei, todo o amor deste mundo, pra você eu entreguei. Só pra você eu entreguei. Só pra você eu entreguei.